A destinação de animais vítimas de maus tratos no Piauí foi o tema de audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Acompanhamento de Fenômenos da Natureza da Assembleia Legislativa do Piauí. O poder público, entidades de defesa dos animais e defensores da causa, estiveram presentes na discussão. A audiência foi provocada pela Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da OAB Piauí. São muitos casos de maus tratos e desde o início da nossa gestão a gente está tendo dificuldade, não só com a atuação dos próprios agentes, da Polícia Civil, da Polícia Militar, que após a pressão não tem onde colocar. A gente sabe que seria na nossa capital ter realmente um abrigo público para, enfim, ter a guarda e os cuidados devidos. Mas como se trata de uma atitude emergente, a gente vai propor para que o poder público faça convênios, as parcerias com ONGs já existentes, que prestem um apoio financeiro para que elas possam receber esses animais, mas de uma forma imediata e depois pensar realmente na possibilidade de fazer um abrigo público direitinho e da forma como eles realmente merecem. Os órgãos de segurança registraram aumento de denúncias e relataram a dinâmica de suas ações e lamentaram a falta de um local adequado para a destinação desses animais. O crime de maus-tratos está previsto na lei 9.665-98, que considera que maltratar animais é crime, de uma pena de três meses a um ano. E se for cães ou gatos, essa pena vai de dois a cinco anos de reclusão. Para você ter ideia, na Delegacia do Meio Ambiente nós temos denúncia de 20 animais, de 70 animais, de 50 animais e como fazê-lo. Como a polícia pode agir para coibir esse tipo de delito e uma vez agindo, o que fazer com esses animais. Esse é o motivo da audiência pública. A audiência foi proposta pelo presidente da casa, deputado Franzé Silva, que se mostrou sensível à causa. Essa audiência pública mostrou a necessidade de uma ação efetiva do governo do estado, das prefeituras, para auxiliar as entidades e cuidadores e cuidadoras que hoje se dedicam a essa causa. A causa animal é uma causa que a Assembleia Legislativa abraça. Vamos discutir encaminhamentos importantes dessa audiência pública, como direcionamento de recursos do Fundo de Compensação Ambiental para credenciar entidades que possam vir a ter as condições de atendimento desse contingente de animais que hoje sofrem pelas cidades. O deputado Marcos Vinicius, do Partido dos Trabalhadores, também participou da audiência pública e acompanhou atentamente as falas dos participantes. O deputado Dr. L, do MDB, que preside a comissão, ressaltou a importância da discussão e falou dos encaminhamentos sugeridos. O que nós colocamos é a possibilidade de abrigos públicos, o próprio governo possa estar encaminhando, mas também a necessidade de termos aqui uma adequação à lei e que possamos credenciar esses abrigos aí já existentes desses cuidadores, porque aí, através, provavelmente, de recursos oriundos de compensação ambiental, de multas, possa estar financiando esses abrigos que hoje têm, na realidade, efetividade em cuidar desses animais que estão nessa condição. Então, são ações que seguramente virão para contribuir, naturalmente, com esse tipo de situação, sem esquecer aquilo que é muito importante, que é a questão educativa. Nós temos que formar novas gerações que tenham um olhar respeitoso, um olhar mais adequado a essa demanda, que hoje é um problema muito grave, que é exatamente a agressão aos animais. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.